Eu acho que o jovem está mais distante. Por quê? Porque ele não tem na sua formação educacional, de primeiro e segundo grau, disciplinas que o conscientizem sobre a questão política, sobre a forma ideal de se perguntar, de se colocar. Então ele acha que a crítica se sustenta por ela mesma. Ele acha que, por exemplo, estar na moda é ser de esquerda. Ele não imagina o que seria essa postura. Ele não sabe se posicionar porque não tem uma base para criticar. É como se não visse o galo cantar e acha que ser do contra é estar na moda. Eu acho que ele está distante porque ele não tem as fontes que ele tem hoje para poder formular uma opinião e observar o que existe para poder criticar. São muito escassos. A internet eu acho uma boa ferramenta de pesquisa, mas ela não é uma ferramenta informadora de opinião. A partir do momento que você tem uma base educacional forte, você consegue aprimorar o seu conhecimento com a internet. Saindo do zero, que é o que está acontecendo com boa parte, ele vai acabar virando um papagaio de pirata de alguém que escreveu alguma coisa surda. Então isso não é, para mim, não é uma opinião crítica. É um crítico que exige dele, primeiro, muita leitura e um posicionamento, uma avaliação e aí sim uma posição crítica. De 20 anos atrás, ele tinha a formação educacional dele, ela livresca, não é? Então ele tinha as escolas de segundo grau, as públicas, ele tinha uma leitura em livros, talvez, mais forte. E é essa leitura que eu acho que desenvolve a consciência crítica. Eu não estou desmerecendo as fontes de informação hoje, mas, digamos assim, ele estava preparado, a escola preparava com disciplinas e com material didático. Você pega um livro de idade que hoje em dia é uma revista com muita foto, então você pegava literatura com disciplinas como literatura ou expressão, ou você tinha, você via Maria dos Arras, você via Lóis dos Aventos de Muniz, você tinha uma formação, um livro muito forte e isso dava muita consciência à gente. Eu acho que hoje é uma formação literária muito mais forte. Justamente porque esse era o canal, essa era a formação. Então ele terminava desenvolvendo uma opinião mais sólida na profissão. Não é nem a letrinha ser tônica, hoje ele não consegue se concentrar num blog com duas páginas. Ele não só não lê, como ele não escreve. Basicamente, minha opinião sobre o sistema eleitoral, eu sou muito cético por relação a isso. Eu acho que a participação política, hoje em dia, ela acontece de 4 em 4 anos, num feriado, ou de muitas vezes o eleitoral e troca o voto, por isso não deixe uma tabela ou um par de vota. Isso não é democracia. Essa base educacional não permite que ninguém saiba escolher absolutamente nada. A forma de exposição do que existe hoje em política, ela é eminentemente estética. Ela é carente de profundidade, de explicação. E os debates políticos que deveriam apresentar propostas, eles ficam limitados a acusações, a uma baby, a um cito pão, é um candidato bonitinho. Então, você vê a propaganda eleitoral que existe na televisão, ela é de uma baixíssima qualidade, de profundidade, de proposta. Então, você tem, você pode ver que quem se elege hoje em dia no Brasil são as figuras públicas. É o jogador de futebol, é o artista da televisão. Então, essas pessoas se aproveitam dessa exposição na mídia e essa exposição na mídia faz com que eles sejam lembrados quando a necessidade de se escolher um candidato. Você tem pouca apresentação de proposta. Então, eu acredito que esse processo vai terminar para eu conseguir moralizar a campanha eleitoral e fazer da campanha um processo de exposição de propostas e não de exposição de personalidades. Isso, para mim, é ridículo. Essa população tem a menor condição de saber a diferença entre uma coisa ou outra. Então, a gente tem essas campanhas lastimadas, lamentadas. É o pipoqueiro, é o palhacinho, é a loira do fã, essas pessoas se elegem. Sobre a gente o conteúdo. Totalmente. Não tem a menor noção se a gente tem a vista, você vê, por exemplo, um candidato com o falecido Clodovil, que está com o quadro com o que ele vestir, mas eu não sabia exatamente, nada do que, quase o trabalho que ele deveria exercer. Acho que é bem emblemático. É uma excelente figura pública, um excelente costureiro, mas deixa eu desejar enquanto mídia. Agora, nesse caso, me faltam dados, eu não sei se está, eu não afirmo ainda, não sei se eles estão se matando mais. O que eu posso discutir com você é o que está acontecendo, o que acontece na Europa, o que acontece em outros países, que eu vejo até é uma, o suicídio, ele está relacionado ao povo com uma falta de perspectiva. Então, quando você tem, por exemplo, uma sociedade, onde você tem uma credência fantástica, você tem uma situação educacional, o jovem, ele chega com 21 anos, ele conhece os principais pontos da Europa, ele já tem carro, emprego, quer dizer, ele fica, ele tem pouca possibilidade de objetivos. Talvez aí, assim, a depressão moriunda nessa falta de objetivo pode precipitar numa postura suicida. Na Uraegra, no país talvez que tenha mais... Por exemplo, na Suíça, você tem também essa questão do objetivo no Japão, quando o jovem não passa no vestibular, ele só tem uma chance, ele se mata porque não quer ser dedo de um pasteleiro. É complicado, você tem formas de suicídio, você tem suicídios culturais, como o Talibã, tem também suicídios por falta de inserção, você tem suicídios por desistência mesmo, pela questão de drogas. O fenômeno do suicídio, ele não pode ser analisado sob uma única perspectiva. Tem sociólogos que já avaliaram o uso, como o do Cairn, por exemplo, e viram, às vezes, no suicídio um compromisso social, uma imposição, uma coerção da cultura, como o Kamikaz, por exemplo, ele se matava porque ele via daquela forma de morte, uma forma honrosa, de valorizar a vida, de valorizar o descendente, você tem o Talibã hoje em dia, o homem-bomba, ele tem toda uma carga cultural por trás dele e faz com que ele retire a própria vida a partir de um compromisso com a coletividade. Também é uma carga religiosa. É, isso aí é uma forma de suicídio. Agora, eu vejo esse suicídio jovem, eu acho que, se ele não estiver ligado a essa questão cultural, eu vejo um pouco como forma de perspectiva, basicamente. Depressão, forma de perspectiva. Depressão, forma de perspectiva.